Isaac Games, os jogos mais baratos da internet e mídia digital. Use o cupom BINHO para mais descontos. Link na descrição. Fala aí, queridos bilhões do Master League. Fala aí, gente. Estamos aqui em mais um vídeo de Coelho do Júnior Sá, que é 2019, queridos, olha a nossa série aqui de Master League com o time do Real Madrid. Isso mesmo, o Madridzão da massa. Se você curtiu essa ideia de fazer a série aqui com o Real Madrid, por favor, não esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo dessa série, mano. É só clicar no botãozinho vermelho aí, se inscrever, não custa nem um segundo, né? E também não esquece, logicamente, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Fala assim, mano, se liga nessa série do Madrid aqui no nível lenda, mano. Nível lenda, se liga, vai ser louco demais, então compartilha lá. E muito obrigado aí pelos comentários, mais de 500, quase 600 comentários, até mais, eu acho que eu que tentei ler a maioria aí, eu li quase todos, não consegui responder todos, né? E muito obrigado também pelos likes, mano. Passamos dos 5 mil likes naquele episódio, então continue deixando seu like para apoiar essa série aqui, para que tenha episódios aí todos os dias aí, subsequentes, né? Um de Rumo ao Estrelato e um de Master League, para a gente se divertir e curtir cada vez mais, beleza, gurizada? Não esquece também de clicar no sininho, compartilhar essas coisas aí que eu já falei, se eu esqueci alguma coisa. Mano, ajuda aí, beleza? Vamos que vamos para o episódio de hoje aqui, tem muita coisa para fazer. Esse é o segundo episódio, então, e vai ser o, talvez o episódio, talvez quase o que o episódio final aqui das contratações, né? Eu pedi para vocês aí, mandarem os jogadores e tal, e vocês mandaram vários jogadores aí nos comentários, né? Para saber qual jogador a gente ia contratar e é o que a gente vai fazer hoje, né? Bom, eu ajeitei o time aqui do jeito que eu achei mais interessante, né? Eu dei uma mexida aqui, né? Eu acabei recomeçando aqui o save de novo, porque tinha uma atualizaçãozinha que veio e eu acabei instalando. Como eu só tinha gravado um episódio só, não fez diferença, porque a gente não jogou, não contratou. Então, eu só criei os idãs de novo aqui e está tudo certo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas coisas que eu já mexi. Bom, primeira coisa, o treino aqui está o Casemiro, liderança, certo? Para o Casemiro aprender ali, é muito importante esses treinos de habilidade, ajuda muito o jogador a desenvolver aí e ajudar o time, né? Então, a primeira coisa vai ser o Casemiro ali, depois a gente vai colocar outras coisas aí em outros jogadores. O treino do time já está montado, todos os jogadores aqui, eu já coloquei os treinos ideais aí para cada posição, né? Ou o que eu achei que era o mais ideal aí. Então, está tudo certinho aqui. Então, vamos aguardar os jogadores aí evoluírem, né? Bom, aqui está o time, basicamente, esse aqui, teoricamente, por enquanto, é o time titular, com Marcelo Carvajal, Varane, Sérgio Ramos, Curtois, Casemiro, Kroos e Modric, Vinícius Júnior, Bale e o Karim Benzema ali na frente, né? As instruções que eu estou usando aqui, né? A instrução ofensiva, o Real Madrid já joga no contra-ataque, mas ele jogava no passe curto. E eu jogo mais no passe longo, né? Então, foi isso que eu alterei aqui. Defensiva, eles jogavam com pressão em cima. Eu jogo mais na retranca, né? Para a zaga não avançar tanto. Então, coloquei retranca e coloquei a linha defensiva mais baixa, né? Mais perto do gol ali. E também a densidade desse jeito aqui, certo? As instruções avançadas do Real Madrid, geralmente, eles vêm com lateral ofensivo. Os laterais apoiam muito, né? E isso acaba deixando o time bem vulnerável, né? Então, eu uso alvos de cruzamento para quando algum jogador conseguir chegar na área lá, ou os meias entrarem na área para tentar cabecear, ou ajeitar para quem está vindo de trás. Invadir a área aqui, eu vou alterar isso aqui, né? Eu tinha colocado, mas eu acabo usando mais defesa recuada, né? Quando os caras vêm com a bola, a gente tentar voltar mais. Como o time, a máquina, ela não chuta muito de fora da área nesse jogo, então, você pode dar mais espaço para eles, mas os jogadores recuam mais, então eu prefiro jogar em defesa recuada, né? Tem mais espaço para eles trabalharem, mas como eles não chutam tanto, a chance de tirar a bola é melhor. E pivô de contra-ataque, coloquei sempre no ponta, no caso eu coloquei no Vinícius Júnior, que é rápido, ou pode ser no Bale também, para ele partir no contra-ataque, quando a gente pegar a bola da defesa, tentar interligar já nesses jogadores e partir para cima, né? Então, foi assim que eu ajustei o time, só vou salvar aqui de novo essa alteração que eu fiz. E aí, tá beleza. As contratações que a gente está tentando fazer aqui é o Mbappé, o Mané, o Lucas Hernandes, o Miritão, e eu vou colocar agora também o Hazard aqui. Primeiro, acho que eu vou colocar o Pogba, que tem mais chances de a gente tentar contratar ele aqui. O Pogba é bem caro, ó. Tem um valor ali que a gente não consegue chegar. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Talvez eu tenha que mandar um jogador aí para o Pogba, hein? É, o Pogba ficou um pouco complicado para tentar trazer ele, então eu vou tentar mandar aqui pelo Hazard essa proposta. Apesar de a gente não ter dinheiro, vamos ver se a gente consegue vender algum jogador para tentar trazer o Hazard aqui, né? O Pogba ali não conseguimos. Talvez a gente tenha que o Ericsson, né? Também, que é um sonho do Madrid aí. Mas primeiro, vamos trazer os jogadores aí, o Miritão, e vamos ver se a gente consegue também trazer o Mané, os jogadores que estão um pouco mais fáceis aí de trazer, né? Uma coisa que a gente fazer aqui é alterar aqui, ó, deixar todos os dias, para a gente ter um controle maior aí, todo dia a gente consegue ver como é que está as negociações. Bom, aparentemente aqui todos aceitaram, né? Todos os jogadores aceitaram. Teve uma mexida aqui em alguns jogadores, ó, como algum pedido ali. E é o seguinte, gurizada, vamos mostrar o time aqui do Real Madrid aqui, para a gente tentar fazer uma coisa bem certa aqui, né? Coloquei por posição, mas vamos colocar aqui, pode ser posição mesmo, né? Alguns jogadores que eu não pretendo usar aqui. Eu não curto Benzema, né? Eu já falei isso várias vezes. Então, se eu conseguir trocar ele no Kane, para mim é mais interessante, né? Se eu também conseguir trocar o Lucas Vazquez no Mbappé, lógico, pagando a diferença, né? Em valores, para mim também é interessante. Esses outros jogadores aqui de 60 e pouco, eu vou tudo transferir já, eu não vou utilizar, o Isco vai ficar, o Asensio fica, o Modlet Cross, o Ceballos aqui, eu não sei se vai ficar, porque se a gente tiver que juntar dinheiro para trazer o Pogba ao Ericsson, eu prefiro trazer esses jogadores, que também são novos. O Lorente também é a mesma coisa. E aqui na lateral, para mim, está bom, o Carvajal. E também aqui na lateral esquerda, também está interessante. O Sérgio Ramos e o Varane aqui, está muito bom. E o Nacho aqui, ele já tem 28, né? Se eu não me engano, isso, 28 anos. Então, é interessante aqui, se aparecer, por exemplo, o Lucas Hernandes aceitar, eu posso mandar o Nacho e de repente ficar a troca pau a pau para a gente não gastar tanto dinheiro assim. Esse cara aqui, o Valedio também, né? Ele é novo, tem 21, 78, mais o Militão tem 20 e tem 80 de over, entendeu? Então, é mais interessante trocar ele no Militão, né? Já que o Militão vai chegar, aí poderia trazer o Militão e mais o Lucas Hernandes, né? Acho que é o Lucas Hernandes o nome daquele cara. E aí ficaria o Militão e o Lucas Hernandes no lugar do Nacho e do Valedio aqui, né? E aí ficaria a Varane e Sérgio Ramos jogando meio que Champions League e colocaria os outros dois para jogar, de repente, Copa do Rei ou Campeonato Espanhol. Enfim, dá para fazer isso aí, né? E esse Javier aqui também, vamos vender esse aqui também, todos esses mais novos. O único jogador que eu não vou vender vai ser esse Zidane aqui, que eu acho, se não me engano, é o filho do Zidane, que é o goleiro, né? Eu vou colocar ele e coloquei ele na lista de empréstimos, tá? Emprestar ele aqui para ver se ele vai jogar em algum time aí e ele consegue melhorar. Ele já tem uma idade de 20 anos, mas o over dele não é muito bom, né? 63, mas enfim, se ele for emprestado, que ele melhore aí e que ele faça uma carreira boa também no time que ele vai jogar, né? Então eu peço, estou pensando muito mais em trocar os jogadores aqui para ser mais fácil a negociação e a gente ter dinheiro para trazer todo mundo, né? Bom, então eu vou pegar um esquema aqui que primeiro você manda a proposta, né? Eu mandei a proposta aqui pelo Militão, então está aqui, agora ele aceita uma troca em algum jogador aqui, né? Então eu vou, por exemplo, colocar aqui para trocar por algum jogador e nesse caso eu vou tentar mandar um jogador que tenha um valor de mercado menor do que o valor da Lictar do Militão. Então o valor de mercado daquele Jesus aqui é de 15 milhões, então eu acho que vai abater aí um pouco a grana aí, né? Se eu mandar esse jogador. Vamos lá, olha lá. Aí ficou mais ou menos ali uma diferença ali 9 milhões ali. Eu acho que é interessante, é uma troca interessante aí, né? E a gente vai conseguir também poupar um pouco de salário, né? Bom, no Lucas Hernandes eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mandar aqui no caso o Nacho, né? O Nacho ele tem 23 de valor de mercado. Mandei, ó. Seriam só 8 milhões. Vamos ver se ele aceita aí, se eles vão aceitar. Bom, estou mandando aqui o Lucas Vasquez no Mané, certo? Vamos ver também se eles vão aceitar. Se eu ver que o Lucas Vasquez ele já tem um valor maior, né? Então é interessante. Vai sair até um pouco mais barato, né? Estava 30... É, vai sair quase o mesmo preço ali, né? Vamos lá, mandar ele e mais 13 milhões. Vamos ver se a gente consegue também. São jogadores que eu não vou utilizar, então dá para negociar. O Hazard está bem caro. A gente teria que mandar um jogador até caro para tentar diminuir esse preço aí. Talvez um jogador muito de valor aqui que a gente teria que mandar. Mas vamos tentar primeiro no Mbappé que pode ser um pouquinho mais simples tentar mandar o Mbappé aqui. Se a gente mandar o Ceballos aqui, ó, vai para 36 milhões o Mbappé que é o contrato de 2 anos. No mínimo 2 anos. 2 anos está bom. E vamos mandar ele aqui e vamos ver como é que vai ficar, né? Bom, aí acontece aquele momento da bugada, né? O que acontece? Tipo, por exemplo, vocês vêm ali, ó. Mandei ali e tem 21 milhões e mais 18 milhões ali pelo Jesus ali. Então vocês viram que dá aquela bugada. Aí você pode entrar aqui em renegociar. E aí você vem baixando aqui, cara. Até chegar num valor de 100% aí que você acha interessante. Olha aí, ó. Aqui, basicamente. Certo? Então, esse aqui é para trazer o Militão. Então eu vou ter que mandar mais uma vez. O Lucas Hernandes a mesma coisa. O Nátio ali, ó. Vamos baixando aí até chegar num valor 10 milhões. Baixou um pouquinho mais até, né? Pelo valor que ele estava. Só que o problema é que o salário dele é alto, né? O salário dele não é muito baixo ali, não. Não é um salário que dá para pagar assim com tanta facilidade, né? Mas vamos mandar ele. Ó, o Mané aqui saiu por 6 milhões mais o Lucas Vasco que tem um valor de 23 sendo um total de 29, né? O Mané estava por 30 milhões. Então, basicamente, a gente conseguiu baixar aí e mandar o valor do Lucas Vasco certinho aí, né? Pelo Mané. O Hazard é o jogador mais caro aqui. Ficou difícil trazer ele. O salário dele é absurdo e o valor da transferência é meio absurdo, né? Então, o Mbappé aqui vamos tentar diminuir. É o que a gente conseguiu baixar aqui tirando o valor do Ceballos ali, ó. 35 milhões mais 7 milhões de salário. É isso que a gente conseguiu aqui do Mbappé se eles aceitarem. A gente vai fechando aqui porque o jogador que a gente manda também libera salário aí para o time, né? Bom, gurusado, eu pulei aí o começo aí do Internacional Champions Cup que é aquela competição que acontece aí no começo e tal. Não faz muito sentido a gente focar agora nas contratações e é melhor. E aí, deixei meio que no modo treinador aí. Obviamente, o Real Madrid por ter um time forte iria vencer, né? Esse jogo aí, esses jogos, né? De pré-temporada. E o bom é que, provavelmente, né? A gente vai ganhar um dinheirinho a mais. Aí, ó, ganhamos 3 milhões e 600 ali em euros, né? Valor muito bom aí para a gente poder gastar nos jogadores e pagar o salário aí, né? Porque vai ser caro, velho. Aí o Modric ali trocando ideia. Bom, o jogador por enquanto que eu vou tirar aqui desses daqui vai ser o Hazard, né? A gente está aqui com os valores, né? Já abaixados ali. Lucas Vazquez, Mbappé, talvez o primeiro que a gente vá trazer. eu vou tirar o Hazard porque vai ficar muito complicado esse valor aqui para a gente no momento. 125 milhões mesmo que a gente mande o Gerrit Bale, que custe quase 40, ainda é extremamente caro o Hazard. Então, por enquanto, vamos ver aqui, né? Vamos tentar coisas que a gente consegue com esse valor aqui, né? Com esse valor de dinheiro, né? Bom, vamos lá então, cruzada. Primeiro jogador que a gente vai trazer aqui vai ser o Mbappé, cara. Vamos lá então. Você trocou o Mbappé por Dani Ceballos. Eu sei que o Ceballos aí é muito bom, né, cara? Tinha 22 anos, tendência dele a evoluir, mas a gente tem muitos jogadores bons como o Modric, o Kroos, o Asensio, o Isco, provavelmente vai vir Pogba, Erksen. Então, aí vai ficar muito difícil para ele jogar. Então, trazer primeiro o Mbappé aqui para ver se a gente vai conseguir dar aquela desafogada no time aí com mais opções. O problema do Real Madrid aqui, grande, ó. Se vocês perceberem, ó, tirando esses jogadores aqui que a gente não usa, só tem o Lucas Vasquez e o Diaz aqui, né? O resto, ó, não tem nenhum jogador lá para frente, cara. Não tem reserva do Vinícius, não tem basicamente um reserva ali para mais posições, né, para jogar aqui. Só tem o ponto direito e um CA. O resto do time, cara, é tudo meio campo e jogador de trás ali, né, para zagueiro e tal, goleiro. Então, precisa aumentar o número de vermelhinhos aqui, ó, para ajudar a gente aqui na frente, né, cara? Então, trazendo aí, acho que o Mbappé, Harry Kane ou o Icardi, já vai ajudar demais, né? Tá aí, gurizada, trouxemos o moleque Mbappé aí, um sonho, um sonho, né, um sonho maravilhoso aí do Zidane que ele tem. Logicamente, o moleque com 20 anos, 20, velho, 20 anos, 87 de ouro, é um absurdo, cara. É um absurdo esse moleque que vai voar, vai voar demais e talvez seja a contratação mais, que chocou mais o mundo aí. Talvez assim, como a do Neymar, que aconteceu quando ele foi para o São Germán, mas agora o Mbappé indo para o Real Madrid, talvez algo nunca visto assim. Essa contratação aqui foi, assim, sensacional, né? Mas você vê que o PES ou os jogos de futebol estão meio defasados nos valores, né, cara? Se você for pegar esses valores aqui dos jogadores, tipo, por exemplo, a gente pagou 35 milhões para o Mbappé, mas um jogador na vida real para o São Germán pagou o quê? 180 milhões de euros, né? Para vocês verem, né, cara? Até o videogame o videogame está na década que está na época de 2005, 2000 e pouco ali para baixo, né? Nesses valores de euro, né, mano? Tem que dar uma atualizada aqui, né, cara? Bom, agora vamos trazer também o Militão, né? Já que estamos aqui, vamos trazer o Militão também, que já está no Real Madrid, né? Então, dois jogadores que vieram aí. E agora a gente está tentando trazer o centroavante, ou o Harry Kane, ou o Icard. O Kane está um pouco mais difícil. Bom, trazer o Mané também, né? Que já está aqui. Vamos trazer o Mané, mais um jogador aí para o time. Bom, já temos ponta esquerda e ponta direita aqui no time, hein? Tudo é o sonho do Zidane e já está meio que acontecendo, né? Já trouxemos o Militão também, falta só trazer o Lucas Hernandes. E aí um centroavante, ou o Icard ou o Kane. O Kane já não aceitou, então eu acho que vai ser o Icard, hein, mano? Vai ficar ali mais para o Icard. Bom, estou mandando uma proposta aqui pelo Ericksen também. Vamos ver se eles vão aceitar, né? Deixar a proposta alta, depois a gente tenta mandar algum jogador ali. Eu acho que o Pogba e o Harry Kane vai ficar difícil para trazer, hein, cara? Os caras não estão aceitando de jeito. Olha, garzada, o Icard, ele acabou aceitando e 36 milhões no Icard, né? Se a gente for dar uma olhada aqui no time, o Benzema, cara, o Benzema, ele tem um salário de 7 milhões, quase 8 milhões. E ele tem um valor de mercado de 37, se não me engano, 37 milhões. O valor do Icard está com 36, mano. Se a gente mandar o Benzema pelo Icard, fica pau a pau. A gente basicamente não paga nada, ó. É como se fosse pau a pau uma transferência e ainda a gente ganha o salário do Benzema, né? Porque esses 5 milhões aqui a gente paga do orçamento que a gente tem ali, mas a gente libera quase 8 milhões do Benzema para poder fazer outra contratação. Então eu vou mandar o Benzema, quero fazer uma troca aqui pela Internacional, e eles vão sair perdendo, cara. Mas é isso aí, já que o Harry Kane não quer vir, nem o Pogba estão fazendo... Estão se fazendo de difícil, né? Então a gente pode trazer o Ericsson aqui, ó, para o meio, ao invés do Pogba, que não está querendo vir, pelo menos agora nessa janela. E o Harry Kane também, mas o Icard e o Harry Kane estão no mesmo nível, cara. O Icard tem 87, mas os dois têm a mesma idade. O Icard até um pouco melhor aí na questão da velocidade, aí na finalização. Quer dizer, finalização o Kane é melhor, mas o Icard é melhor de cabeça. Então está tão equilibrado. A vantagem é que o Kane tem bastante resistência, né? E o Icard não tem, mas o Icard é muito mais veloz, tem impulsão, cabeceia muito bem, tem mais... Não, o Kane também tem mais altura, mas enfim, estão tão equilibrados ali os dois, né? Bom, gurizada, chegamos então, basicamente, ao final desse episódio. No próximo episódio, já vai começar os jogos aí da La Liga e tal. A gente já vai testar o time e é o seguinte, para o próximo episódio vai ficar então se a gente vai conseguir trazer o Icard ou não e também vai conseguir... A gente vai ver se a gente vai conseguir trazer o Eriksen aqui, porque o Eriksen está 54 milhões. Provavelmente vai precisar mandar algum jogador para ele, para o Tottenham aí, para compensar isso. O Harry Kane não vai vir, está muito difícil trazer o Kane e nem o Pogba, né? Eles não estão aceitando as condições agora. O Lucas Hernandes, a gente também vai trazer, mas falta aí dinheiro, né? A gente vai ter que vender um outro jogador para fechar o elenco aqui. Eu acho que o Icardi, então, vai ser o nosso centroavante, o nosso principal jogador aí centroavante nessa temporada. Acho que ele e o Diaz aí dão conta, né? E também o Mbappé pode jogar de centroavante, né? Lembrando disso, o Mbappé joga na esquerda, na direita de centroavante. Não vão vender o Bale, nem vão vender os outros jogadores, porque a gente precisa de um time muito forte ali na frente, revezar muitas competições e vai ser duro, né? Para jogar aí no modo lenda com esse time, mesmo esse time sendo forte, né? Bom, então é isso aí. O que vocês acham? Traz o Icardi mesmo, tenta o Pogba, traz o Eriksen, já está bom trazer o Icardi, o Eriksen e o Lucas Hernandes. Fechou o time? É esse o time que a gente vai manter para essa temporada. Se achar também que deve colocar outra formação ou alguma coisa, é só deixar aí nos comentários. Belezinha, gurizada? Vou ficar nessa aqui então, deixa seu like, seu comentário e o próximo jogo vamos testar esse time, vamos ver realmente se o Real Madrid vai voltar aí da onde ele nunca deveria ter saído, né? Pelo menos chegar aí nas semifinais, nas finais aí da Champions League e ganhar pelo menos um ou dois títulos por ano, né? Vou ficar nessa aqui, então um abração, fui! Life's Good!